Glória a Deus, aleluia! Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu estava há muito tempo sem fazer vídeo, agora eu voltei para pregar a palavra do Pai, que temos que fazer o vídeo, né? Temos que pregar a palavra como Ele disse. A palavra, eu estarei trazendo isso enquanto lembro de Mateus, Mateus 20, versículo 28, que vem dizendo assim, a palavra do Senhor. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que palavra forte, né? Já a palavra do Senhor vem dizendo aqui que Jesus, Ele veio para nos servir. Jesus, Ele não quer ser servido como a palavra diz. Ele quer nos servir, Ele quer dar para nós um melhor, um melhor, porque Jesus, Ele morreu. Ele morreu por nós, Ele morreu em resgate, em resgate deste mundo, onde muitas pessoas não dão valor, não dão valor a Jesus Cristo, não dão valor a pequenas coisas que Ele faz na nossa vida. Jesus, quando Ele estava naquela cruz, Ele perdoou os nossos pecados. Jesus, Jesus não era para estar naquela cruz, não, mas Ele teve que morrer. Aonde muitas pessoas julgavam Jesus, falavam de Jesus, falavam, esse Jesus é um mentiroso, esse Jesus não prega nada, esse Jesus é um falso profeta, mas o que Ele fez? Ele morreu por nós. Veio sobre si as dores sobre Jesus. E ali, Jesus falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que falam. O que quer dizer quando Jesus falou isso? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque aquela grande multidão, onde muitas pessoas estavam ali, estavam julgando Jesus. E aí, o que Jesus apenas falou? Pai, perdoa, perdoa esse povo. Esse povo não sabe o que está falando. Mas mesmo assim, Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que não deixou de amar aquelas pessoas. Jesus, Ele não foi lá. Ele não disse. Ah, você fez isso. Você não vai entrar no céu. Mas sabe o que a perna de Jesus fez? Filho, eu te amo. Mesmo que você esteja me julgando, mesmo que você esteja falando coisas na minha cara, eu te amo. A palavra do Senhor diz, em João, acho que é em João. João 3,16 fala, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus entregou o Seu Filho para morrer por nós. Que palavra forte. Deus, Ele entregou Jesus para morrer por nós. Jesus, Ele amou o mundo. Jesus, Ele sofreu. Jesus, Ele passou pelas mãos dos pecadores. Jesus, Ele teve que passar pelaquela cruz. Ainda mais quando Jesus, quando o ladrão da esquerda fala, Lembra-te de mim quando entrades no paraíso. E o que Jesus falou? Jesus logo me dizia, Meu Deus, labacalabacébia. Hoje, Tu estarás comigo no paraíso. Jesus, Ele deixou de amar aquele ladrão. Ele não deixou. E o homem que estava da outra esquerda, Estava blasfemando Jesus. Aonde a alma dEle estaria agora neste momento? No inferno. Pelo meu pensamento, o ladrão assim, Da esquerda assim, Falou, Este homem, pelo meu pensamento, Ele deve ter falado assim, No pensamento dEle, Quando Ele já estava naquela cruz. Este homem, Este homem não é deste mundo. Não é. Se fosse assim, não era como Ele estar aqui. Não era. Este homem, Ele veio do céu. Este homem é o Filho de Deus. Este homem é o Rei dos Reis. Jesus, Ele veio com amor, Com carinho, com bondade, com felicidade. E Ele veio para nos servir. Ele veio para falar, Filho, eu vou te servir, Eu vou te dar o bom e do melhor. A palavra diz em Salmos 23, E Ele é, Ele é o bom, Ele é o nosso pastor, E nada nos faltará. O que Ele disse? O que quer dizer? Nada faltará. Não faltará alimento dentro de casa. Não faltará nada dentro de casa. Não faltará nada. O que você está precisando? Deus proverá. Ainda que a farinha, Ainda que o azeite, Ainda que tudo se acabe, Mas Deus proverá. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus de maravilhas. Ele é bom. Ele é bom. Ele é maravilhoso. E Ele já fez muitas coisas por nós. E hoje, Ele quer Que nós estejamos felizes. É, a palavra é forte, né? Servir. E Ele veio para resgatar muitos, Muitos Que estão Perdidos aí no mundo. Jesus, Ele pega. A palavra dEle vai nos dizer o que? Ele pega e vem. E vem resgate. Ele vem resgatar Todos deste mundo. Para que naquele grande dia Nós possamos Entrar no céu E simplesmente dizer Deus Obrigado. Né? Pois é, é essa palavra Que eu quero trazer Ao seu coração Que você possa Guardar essa palavra Que você possa meditar nessa palavra Amém? E que eu possa nos Fazer o ídia de Jesus Porque Jesus Porque Jesus, Ele fala Ide Por todo mundo E pregai o Evangelho A toda criatura Porque toda criatura Jesus, Ele Vem nos afirmando A dizer que Venhamos a pregar Para o mundo Que venhamos pregar Para os homens Para as mulheres Para as prostitutas Para os Traficantes Tudo Ainda mais Jesus naquele tempo Sabe o que Ele fez? Ele não teve medo Ele não teve medo De ir lá pregar a palavra Ele foi Ele foi Ele foi pregar a palavra Daquela toda vontade Jesus, Ele não teve medo Ele foi lá E pregou Assim Assim temos que ser nós Nós temos que ser Corazes E temos que parar De ser covardes E temos que pregar O ídia de Jesus Porque Jesus é bom Eu falo aqui Jesus é bom E o diabo não presta Aleluia a Deus E é essa palavra Que eu quero trazer Ao seu coração Amém E ficam todos Na paz Do Senhor Jesus Eita glória E Compartilha esse vídeo E que Deus possa Abençoar a sua vida Grandemente E que Deus possa fazer Agradecimentos 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 Agradecimentos